Música E ai Nigos Tranquilos Seja bem o vídeo aqui é Nigo Alves e é o começo de mais um vlog E hoje mano vai ser o vlog Não para é o seguinte Depois de toda a repercussão que deu O vídeo que a gente soltou anteontem Tudo que tá acontecendo no final das contas a gente percebeu Que quem tivesse feito de verdade desde o começo Não teria dado problema Então a gente vai provar hoje pra vocês que é sim possível Invadir a mansão Breckman de uma maneira muito mais fácil Aí a gente percebeu que eles nunca achariam negócio Se eles se escondessem realmente num lugar que não dá pra ver Eles fizeram um tour lá, mostraram tudo pra gente E a gente falou, hoje é o dia de dia ainda Da gente mostrar pra vocês de verdade Lá na mansão Breckman, mostrar de verdade pra vocês Que a gente conseguiu entrar na mansão Ou seja, vai ser um vídeo muito leve, então se aproveita e estoura o like Vai se dar aquele apoio e se inscreve e vai se torna o amigo Porque é vídeo novo todo dia aqui nesse canal E não para, então lembrando sempre que é um crime isso aqui Não imagine que a gente tá fazendo É super normal, vamos invadir uma casa Não faça esse caso, não repita o que a gente tá fazendo aqui Pra que não? Entretenimento, esse é o nome da palavra Entretenimento Porque não para, a gente tá percebendo que o pessoal tá engajado esses dias Então é isso A gente meio que ir estudando live e tudo mais Que tem uma entrada muito mais fácil Que não seria um crime porque o lago é público O lago é público, exatamente A parte de trás do condomínio que é o lago, cara Que tem acesso muito fácil, entendeu? Pra quem não sabe, a mansão é localizada no condomínio Que eles tem um pierzinho lá Então se você chega naquele pierzinho Você tá dentro do condomínio, você anda Olha lá, mansão Breckman Então vai ser hoje que o coelho assassino vai invadir aquela p*** toda Não? Não, acho melhor a gente ir só normal mesmo A gente começou a alugar o jet kit Se a verba tava meio baixa, a gente arranjou um outro método de chegar lá E bom, tá aqui o nosso veículo, né? Roda de hamster gigante pra andar no lago Olha que legal É isso, é o nosso ape que a gente vai rodando até chegar lá E chega uma hora lá, entendeu? A gente vai demorar pra c*** Vem embora, podemos ir É isso, então eu vou começar a gravar aqui Bacana, olha que legal Olha, Nax Vamos embora, cara Como é que faz isso aqui? Só que você tá com as duas mãos Eu tô com a GoPro, né? É bem mais, é o que parece Olha Ô Jesus Ô Jesus O que que tá acontecendo? Tô com medo do jacaré, mano Você não sai do lugar, mano Não tem como gravar e ir no lugar Vou ter que parar de gravar pra chegar lá, cara Você nunca vai chegar lá Você não sai do lugar Eu não sai do lugar Eu tô rodando Agora vou, agora vou, agora vou Vai, Nax Você não tá saindo do lugar Aí tem que esperar o vento trocar de lado, cara Nax, tudo, né? Não A gente vai chegar lá só amanhã, eu tô vendo Vai É assim, é assim, vai Não Aí, tá indo Vai, vai, Nax Vai chegar lá Acho que a gente chegou, cara Não, 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 não Não é tu mais No meio do caminho teve um tubarão aqui Que mordeu o meu negócio aqui Deu uma murchada Um tubarão? Sacaré, no caso E hoje estamos chegando, cara Acho que é aqui, ó O que eu tô vendo é pra lá, ó Pra lá Aqui é aquele deckzinho, não é? É Tô chegando, conseguindo Calma, eu tô com o tamanho do seu aqui, mano Calma, eu tô... Não, eu tô indo pra lá aí, não Cuidado, né? Você vai pro meio do mato, cara Eu tô preocupado que tá murchado aqui do meu lado, mano Estamos chegando Vai, cara A maré está nos levando Cadê você? Eu tô indo bem, bem Eu tô indo pro lugar perfeito aqui O que que deu? Você vai pro meio do... Já Vai, né? Você rema, cara Foda Foda Isso, velho Que pena Você vai conseguir, cara Eu tremei muito agora pra que eu... Foi, parabéns, cara Eu tô chegando, eu tô tão feliz, mano A gente tá aqui há umas três horas, né, mano Deixando a Mara levar a gente Perfeito, mano Mano, você foi perfeito Eu cheguei, mano Chegamos Botar teu chinelão ali Ai Se puder só sair logo, porque a gente tem que invadir a parada rápido Se puder só esperar, mano, que eu tô aqui com dificuldade de não pisar no negócio, tá vendo? A gente nem tá chamando a atenção São duas bolas gigantes no meio da água Fechou pra trás Ah, se vê, né Fui lá no meio do bato do mestidor, mano Não, cara Mas o que que você tá fazendo? Tá murcho aqui, mano Eu vou morrer Tá murcho? Não! 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 Boa! Não! Continue remar! Continue a nadar! Cheguei! Ah! Boa! Tá, silêncio, cara A gente tem a mansão, tá preparado? Essa é a missão, bora Para, 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 para tudo É o Afen ali, ó Reluque, bom Aqui é o Afen Ele tem uma Nerf, ele tem uma Nerf Eu também, relaxo, eu também tenho Vambora, vambora, vambora Só vamo, mano Eu não tenho arma, cara Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vamo, 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 vamo Corre, cara, eu tô sem arma Tá com medo, tá com medo Eu não tenho arma Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Entra na mansão, entra na mansão, tira o cover, vai Entra na mansão, vai, vai, vai Entra na mansão, vai, vai, vai Corre, cara, corre, vai Entrei 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 É isso! É isso! Let's go Meu amigo correu Deu tudo lá Que susto, tem que tomar um tiro aqui Deixou o dedo da mansão, cara Deu, consegui Conseguiu? Então, missão concluída, mas ele vai me matar aqui, cara Tá tudo bem, cara? Opa, pode me dar um copo d'água? Ah, tá com um copo d'água? Tô indo pra buscar Vamos lá, entra aí, pô Pode entrar? Pode sim Peguei pra mim, por favor Deixa eu pegar, claro Vamos lá Você quer água? Quer coca, alguma coisa? Refrigerante? Águinha tava bom, porque eu tô bem calor aqui Quer uma água também, ó A gente pode entrar assim de boa, tranquilo? É complicado, tá muito calor esses dias, né, mano? Tá bem quieto, mano Tem uma fontezinha aqui pra gente... Pode pular na fontezinha aqui? Pode Pode dar um tibu assim? Pode, pode Pode, pode Bacana tomar um banhozinho aqui, ó Tá bem quente Tem uma refrescada aqui, né? É, geladinha Bacana, lava a cabeça assim também? Ah Bacana, então, dá pra falar Então é isso, essa é uma de um breakfast? É, essa aqui Não tava conhecendo, não É bonito aqui, parabéns Ah, valeu Você viu lá a invasão, como é que faz? Como é? É, eu percebi que é mais fácil do que eu imaginava Sim, pelo rio fica muito melhor do que pelo rio Muito melhor Bom, é isso, pessoal Agora vocês não devem estar entendendo nada Porque a gente realmente chegou na mansão Brackman Estamos em frente à mansão Brackman A gente fez toda essa cena aí A ascensão, essa invasão E, mano, vocês devem estar muito perdidos Muita gente no começo achou até que a gente tinha combinado tudo isso E, na verdade, não Realmente, existia um atrito entre a gente e o pessoal daqui Só que ontem a gente decidiu fazer coisas de gente grande As coisas foram um pouquinho além do que deveriam A gente veio aqui, conversou que nem adultos Todo mundo sentou, conversou E acabou se resolvendo E agora eu posso agradecer pra vocês Tudo o que tava acontecendo e tal A gente pode chamar o meninão O meninão aí Opa Tava pleno aqui na minha sombra Na sombrinha, né Protegendo do sol e tudo mais Tudo bom Começou ontem e estava tudo de boa, né, meu querido? Tudo certo, mano Tudo certo A gente veio aqui também pra explicar meio que toda a confusão que aconteceu e tudo mais Coisa sobre invasão que desde o começo a gente explicou que invasão é um crime Nesse vídeo de hoje a gente até falou que a gente arranjou um método de chegar aqui pelo lago Mas continua sendo crime Se a pessoa entrar pelo lago aqui e chegar... Pra esclarecer, vocês não podem entrar na casa de alguém sem o consenso dela Pronto, isso é crime, você pode ser preso e aqui deportado e escolher sua piano, mano Exatamente Inclusive aconteceu um caso lá com o Afri no seu canal, né, que o cara veio aqui e gravou Sim, é Tipo assim, se você vem pelo lago, se você vem pelo ar, se você vem pelo portão Entendeu? Uma lagoinha de paraquedas, tá ligado, carinho? É, o próximo método, a gente vem aqui, ó, chegando de paraquedas Tão invadindo o câmbio Então, se você vem por qualquer lugar, tipo, você não mora na casa, a gente mora aqui num condomínio Tá invadindo E o menino invadiu aqui, queria tirar foto e achou que tava certo Mas não tá certo, cara, invasão é crime, é errado Foi até um argumento que eu usei no vídeo do react que eu falei que ele já tinha ligado pra polícia por causa do inscrito Porque na cena do vídeo do garoto acontece que normalmente falam de polícia, tá só que isso era um vídeo da trollagem do Afri E tá mais esclarecido no canal dele É, a gente gravou um react lá junto com ele do nosso próprio vídeo, então depois vocês passem lá, vai até na descrição Pra vocês assistirem e ele explica um pouco melhor isso Porque basicamente o cara fez exatamente o que a gente no vídeo tava falando que era crime Ele veio, invadiu aqui, gerou uma polêmicazinha lá e... Literalmente um grande azar que ele teve de tá falando uma coisa pra um vídeo dele de trollagem e o menino tá aqui e gravar e achar que é pra ele, mano Foi muito azar E é isso, então ficou tudo resolvido, estamos aqui, a gente gravou junto, pode vir mais vezes e dez aí de vídeo da gente junto Mas quer rir da gente... Ah, tinha gente, tinha tipo assim, ó, 90% brigava e 10% falava Tá bom, eu quero lhe junto Não, mas agora é paz, hein, hashtag paz, todo mundo de boa, gravar conteúdo e tamo junto É isso, porque ódio e treta não leva a lugar nenhum, a gente ontem sentou, conversou, se acertou e falou Não tem porque ficar levando isso adiante, é melhor junto do que separado É, realmente, realmente Essa frase ficou boa Melhor junto do que separado Mas eu gostei, mano, ficou bem filósofo Mas é isso, pessoal É melhor junto do que separado É igual, mano É isso, galera O dele costas vai ser o meu formato inteiro Finalizar a cochila Valeu, galera Um beijo de gol, que amo vocês Um beijão também a vocês Um beijo de gol, que amo vocês Até amanhã E falou Tchau